Olha só como eu transformei essa parede do meu quarto utilizando roda meio adesivo Eu comecei cortando alguns pedaços, também cortei algumas pontas na diagonal E aí eu fiz as marcações na parede pra começar a aplicação Gente, é muito fácil, é só você destacar o plástico atrás e colocar na parede Utilizei alguns moldes pra facilitar esse processo, ajuda bastante, tá? E depois foi só pintar mesmo com tinta de parede, passando pincel nos detalhes E o que antes era assim, ficou assim Meu nome é Raiza Guerra e sigo mania pra mais dicas